Olá pessoal, sou o Fernando, professor aqui da Rede Estadual de Minas Gerais. Estamos estudando para o Enem dos concursos, seguindo o edital Anexo 4. Dentro de conteúdos programáticos, conhecimentos gerais, estamos no item 4, diversidade e inclusão na sociedade. E o sub-item do vídeo de hoje, 4.2, desafios sociopolíticos da inclusão de grupos vulnerabilizados, crianças e adolescentes, idosos, LGBTQIA+, pessoas com deficiências, pessoas em situação de rua, povos indígenas, comunidades quilombolas e demais minorias. Muito bem, pessoal. Então, para introduzir o assunto, é importante entender que foi apenas após a redemocratização do Brasil, com o fim da ditadura militar, é que a participação em organismos de proteção a direitos humanos realmente se tornou efetiva. A Constituição de 1988 aflorou o processo de inclusão brasileiro na defesa e promoção dos direitos humanos. Conhecida como Constituição Cidadã, se preocupou com diversos grupos. Eu vou citar alguns deles, pessoal. Então, criança e adolescente, lá no artigo 227. Mulheres, artigo 5º. Pessoa com deficiência, artigo 7º. Racismo, artigo 4º e 5º. Portanto, podem constituir grupos vulneráveis ou minorias as mulheres, os negros e afrodescendentes, as crianças e adolescentes, os idosos, as pessoas com deficiência, as pessoas em situação de rua, os povos indígenas, os LGBTQIA+, os quilombolas, os sem-teto, os sem-terra, os imigrantes e os refugiados, dentre outros grupos aos quais chamamos de minorias e que são vítimas de injustiças e violações históricas de direitos humanos. A partir de agora, eu vou falar um pouco de cada um desses grupos. Primeiro, das mulheres. A garantia desta igualdade sem uma proteção específica é insuficiente, pois muitas mulheres ainda se encontram em uma posição subjugada da sociedade e, em casos extremos, vítimas do domínio masculino. Assim, as mulheres formam uma categoria vulnerável que merece proteção especial para que seja possível garantir a igualdade material entre os sexos. A razão desta vulnerabilidade reside no fato de que as conquistas femininas de independência pessoal e financeira são relativamente recentes na história da humanidade. Internacionalmente, esta fragilidade feminina é reconhecida notadamente na Declaração da ONU sobre a Eliminação da Discriminação contra as Mulheres de 7 de novembro de 1967, na Convenção da ONU sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher de 18 de dezembro de 1979 e na Convenção Interna-Americana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher de 9 de junho de 1994. Regionalmente, uma grande vitória das mulheres na busca de proteção foi a decisão da Comissão Interna-Americana de Direitos Humanos que reconheceu a violação do direito feminino de proteção contra a violência doméstica e familiar diante dos fatos que cercam o caso de Maria da Penha. A decisão no âmbito regional gerou aprovação no Plano Nacional da Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006, que cria mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher. Em relação à criança e adolescente, podem ser considerados um grupo vulnerável tendo em vista a questão da promoção da igualdade material. Embora não exista um instrumento que aborde especificamente os direitos das crianças no sistema interamericano, normas genéricas do sistema permitem a proteção neste âmbito. Aliás, o artigo 16 do Pacto do Conselho Americano de Direitos Humanos reforça as posturas ativas necessárias por parte do Estado, dos pais e da sociedade com os fins de garantir os direitos da criança. Contudo, há instrumentos internacionais específicos voltados à proteção dos direitos da criança no âmbito das Nações Unidas, quais sejam a Declaração dos Direitos da Criança, de 20 de novembro de 1959, e a Convenção sobre os Direitos da Criança, de 20 de novembro de 1989, confirmada no Brasil pelo Decreto Legislativo nº 28, de 14 de setembro de 1990. E ainda no Brasil, o Estatuto da Criança e do Adolescente trouxe importantes preceitos quanto à proteção da infância, devendo garantir à criança a proteção de uma infância feliz e saudável, e o seu crescimento num seio familiar, amparado pelo afeto, em um ambiente seguro, garantindo também o direito à educação gratuita e obrigatória, e a prioridade de atendimento e socorro em caso de necessidade. Vamos agora para os idosos. O envelhecimento é um direito personalíssimo, diretamente relacionado ao direito à vida, e sua proteção é um direito social nos termos da lei. É a obrigação do Estado, da sociedade e da família garantir à pessoa idosa a proteção à vida e à saúde, mediante a garantia de condições mínimas e a efetivação de políticas sociais públicas que permitam um envelhecimento saudável, em atenção à sua dignidade, bem como liberdade, respeito, como pessoa humana e sujeitos de direitos civis, políticos, individuais e sociais. No âmbito internacional, a ONU traz essa discussão. Em relação à normativa brasileira, destaca-se o Estatuto do Idoso, que entrou em vigor no 1º de janeiro de 2004, em consonância com a já manifestada preocupação brasileira em conferir proteção específica ao direito dos idosos, inclusive na nossa Constituição. Vamos agora para os direitos da pessoa com deficiência. Então, a proteção à pessoa com deficiência é uma discussão de grande relevância na atualidade, à luz dos direitos humanos. A preocupação com a proteção das pessoas com deficiência e a eficácia desse caráter protetivo no plano nacional e internacional tornou-se constante. No Brasil e no mundo, a eficácia e a aplicabilidade da proteção às pessoas com deficiência dependem, principalmente, da efetividade da inclusão social, dever não só do Estado, mas também de toda a sociedade. É na integração entre Estados que vemos surgir medidas mais eficazes de combate às desigualdades. Internacionalmente, três documentos merecem destaques. A Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, de 9 de dezembro de 1975, complementada pela Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu protocolo facultativo assinados em Nova Iorque em 30 de março de 2007 e promulgados pelo Decreto nº 6.949, de 25 de agosto de 2009. E a Convenção Interamericana para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Pessoas Portadoras de Deficiência, assinada na Guatemala em 28 de maio de 1999, promulgada no Brasil pelo Decreto nº 3.956, de 8 de outubro de 2001. Agora, em relação à proteção da diversidade sexual. A ONU vem discutindo esse assunto há algum tempo no âmbito internacional. Pode-se dizer que a maior conquista no âmbito interamericano é a Convenção Interamericana contra toda forma de discriminação e intolerância, de 5 de junho de 2013, ainda não incorporada ao ordenamento interno brasileiro, mas já assinada pelo Brasil, que pode ser considerado o primeiro documento internacional juridicamente vinculante a expressantemente condenar a discriminação baseada em orientação sexual, identidade e expressão de gênero. Próximo grupo, população em situação de rua. É uma situação extremamente delicada, é a da chamada população em situação de rua. Trata-se de um grupo populacional que possui em comum a pobreza extrema, assim como os vínculos familiares interrompidos ou fragilizados, seja por conta da constante e grave crise econômica dos tempos atuais, e ou do déficit de moradia, e ou, tendo em vista, conflitos pessoais. Não se pode fechar os olhos para um problema cada vez maior, notadamente nos grandes e médios centros urbanos. Em termos normativos internacionais, é fraca a proteção da população em situação de rua, destacando-se relatórios sobre uma habitação adequada como elemento integrante do direito a um nível de vida adequado e sobre o direito de não discriminação a este respeito. No Brasil, o Decreto nº 7.053, de 23 de dezembro de 2009, institui a política nacional para a população em situação de rua, e seu comitê intersetorial de acompanhamento e monitoramento, dentre outras providências. Muito bem. Pessoal, os outros grupos vulneráveis ou minorias, eu vou deixar para uma segunda parte desse vídeo, tá bom? Então, um abraço, até o próximo vídeo e vamos continuar estudando. Tchau. Tchau. Tchau.